Fala galera, tudo certo? Aqui é o Gustavo, eu sou proprietário e gestor do restaurante Comida Quente em Cascavel, no Paraná. Nós temos buffet por quilo aqui, self-service, e trabalhamos também na parte de refeição coletiva, refeição para empresas. Quanto na parte de buffet, nos refeitórios, quanto em marmitas. Nós estamos assim quase 5 anos no mercado e eu tenho falado a respeito do cardápio vendedor e do estoque 360. Eu tenho falado nesses últimos tempos que tem um divisor de água, que é antes do Matheus Lessa e depois do Matheus Lessa, na gestão aqui do Comida Quente. A respeito desses dois cursos, o que eu aprendi com o Matheus é a respeito de gestão, gestão financeira, formação de preço, gestão de estoque, curva ABC, todos esses itens que ele aborda nos cursos. A questão da ficha técnica também, entender que a ficha técnica é o documento mais importante do restaurante, tanto na parte da cozinha, para você conseguir manter o padrão, para o pessoal lá na cozinha manter o padrão das receitas, quanto na parte de formação de preço. Ela é essencial. Então, o nível de controle e nível de gestão que a gente tem hoje, está de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila de gerir, controlar e tomar decisão no restaurante. Nesses 5 anos, eu sempre fiz cursos na área de gestão, tenho vários livros na parte de gestão administrativa, tanto administrativa em geral, quanto na área mais aplicada para restaurantes. Então, eu entendi um pouco já sobre esses conceitos de ficha técnica, de formação de preço, de CMV, mas a forma que o Matheus passa isso, a forma que ele... a didática dele, a linguagem que ele conversa, a comunicação, fica muito mais fácil de compreender esses conceitos. Até porque ele já teve restaurante, né? Teve, eu tenho ainda, não lembro, acho que ele já teve restaurante e ele já prestou consultoria para vários restaurantes, pizzarias, hamburguerias, no Brasil inteiro. Então, ele tem experiência, ele sabe passar isso, ele sabe a dificuldade de cada setor, de cada modelo de negócio, de cada gestor. Então, eu estive com ele há uns dias atrás e eu falei, cara, é muito barato. Então, no caso do restaurante aqui, em um mês eu já vi retorno, já teve retorno do investimento, sem dúvida. E se a pessoa realmente quiser, se o gestor realmente quiser entender, tiver vontade de aprender os conceitos que são passados e aplicar no dia a dia, porque é trabalhoso, dá trabalho, sabe? É planilha, você tem que verificar estoques, tem que fazer inventário, você tem que estar em cima, tem que comprar bem, tem que fazer cotação de preço, tem que estar o tempo inteiro dando uma olhada na produção, na cozinha. Eu digo por mim que não estou diretamente na produção, dá trabalho, mas dá resultado. Então, sem dúvida, os cursos do Matheus e o que ele tem para passar para nós, tanto nos cursos quanto na parte do YouTube, que ele tem muito vídeo também gratuito e muito conteúdo bom, sem cobrar nada. Então, vale muito a pena e o Matheus, ele é um cara empenhado e tem muita coisa para agregar e muita coisa para passar aí para nós que somos dessa área de gestão da parte de alimentação. Isso aí, galera. Grande abraço. Quando vierem para Cascavel, apareçam aí no restaurante. Beleza? Valeu. Valeu.